E é isso aí meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo e Itinerante, onde Armazém de Baco, o Vagninho, já é um colaborador do nosso programa. É a terceira vez que viemos aqui, né Vagninho? É, até já tinha comentado aí com vocês para a gente colocar uma pauta aí no Camarim. Perfeito, nós iremos adorar e vocês. Contem aí para nós. Para quem está caindo de paraquedas por aqui, Vagninho, conte-nos quem é você, quem é esse estabelecimento? Bom, primeiramente obrigado mais uma vez por você ir até aqui para a gente conversar, bater um papo sobre o vinho, que é algo que a gente gosta bastante. E para quem não me conhece, eu sou o Vagnet Trindade, sócio-proprietário aqui do Armazém e a gente está aí há 15 anos no mercado. O que nós fizemos uma pauta bem bacana para vocês, porque um assunto muito ventilado, a exaustão por sinal, não Vagninho, é sobre contrabando de vinhos no Brasil. Gostaria muito que você nos elucidasse. Claro, desde 2019, quando houve o início da pandemia, esse início favoreceu a entrada de vinhos, principalmente argentinos e chilenos, aqui no Brasil. Devido a cidades fronteiras aí não terem tanta fiscalização ou quase cessarem a fiscalização nessa época. Realmente teve uma diminuição muito grande. Então isso favoreceu a entrada desses vinhos aqui, principalmente nessa época. Lógico que desde sempre tinha a incidência de vinhos dessa natureza aqui no mercado, mas se intensificou de lá para cá. E eu acho que também uma boa parcela de culpa desses vinhos de certo volume estarem entrando aqui é pelos próprios brasileiros também estar consumindo esse tipo de vinho. Mas eles sabem? Ou fazem a revelia? Na verdade, muitos sabem e outros, claro, desconhecem até por conta de quem vende. Hoje você encontra inúmeras pessoas, pessoa física mesmo, que através de uma viagem até a Argentina ou o próprio Chile, trazem em sua bagagem esses vinhos. E fora aqueles que trazem por caminhões, por carros abarrotados de vinho, porta-mala lotado. Mas essa que vem, essas pessoas físicas que vão, abarrotam os seus carros, elas não estão cientes de estar comprando um vinho contrabandeado? Como é que é um vinho contrabandeado? Em primeiro lugar, para elucidá-los. Sim, é um vinho que passa por... Aliás, a vinda dele é de forma ilegal, sem o pagamento do devido imposto. Porque todo produto que entra aqui, de fora, em determinado volume, você tem, lógico, a taxação sobre eles. E o vinho contrabandeado, ele não passa por essas inspeções, inclusive do Ministério da Agricultura. Para testar, ele está íntegro. De certa forma, porque assim, quem faz a importação desses vinhos, ou a importadora oficial desses vinhos, ou a exclusiva, às vezes tem mais de uma importadora que faz a importação de determinado rótulo, eles têm um cuidado no transporte de lá para cá. O contrabando, logicamente, não fornece isso para você. Você não sabe em quais condições aquele vinho chega para cá. Ele muda? Muda, ele altera, sim, as qualidades ou as propriedades do vinho. Você tem até comparações aí, vídeos comparativos de vinhos que vêm dessa forma, através do contrabando, como aqueles que vêm através da importação exclusiva de determinado importador. E, claro, eles têm veículo apropriado, refrigerado, com condições plenas para o produto chegar aqui de forma, ou em estado inequívoco em relação à qualidade dele. Então, é isso que faz com que, às vezes, o barato saia muito caro. E você adquire um vinho de contrabando, além de você estar financiando o crime, porque muitos contrabandistas e muitos vinhos que vêm dessa forma, já se noticiou que facções criminosas estavam por trás dessa situação. Então, há um agravante muito sério nisso. As pessoas que estão realmente adquirindo vinhos dessa forma estão financiando o crime. Então, a gente alerta sobre esse aspecto. E a gente sempre procura orientar as pessoas que se informem quem é o importador oficial daquele vinho. Se informando, veja no contrarrótulo as especificações e a orientação em relação àquele vinho em português. Então, essas situações provavelmente vão fazer com que aquele determinado vinho passou por toda a inspeção e está apto a ser comercializado sem esses interpédios aí. Lembrando a vocês, somos ambos advogados, né, gente? Então, a nossa, realmente, profissão primária é contar essa situação, né? Sim. Para não promover esse, mesmo que diretamente. É, porque isso está realmente um assunto muito frequente no mundo do vinho aí. Principalmente agora, até por essas razões que a gente comentou aí. E o que a gente fica, de certa forma, né, até... Não vou nem dizer indignado, né, mas para quem é do meio do vinho, para quem tem como paixão isso, não admite esse tipo de coisa. Muita gente fala, mas você não vai entrar no jogo porque ganha-se muito dinheiro. Mas, para quem se identifica com o mundo do vinho, o dinheiro não é a parte, vamos colocar dessa forma, né, só essa parte. Você tem todo um aspecto cultural que isso tem que ser levado em conta e esse aspecto não admite vinhos dessa natureza. Exatamente. Esse é um fator. O segundo é porque talvez não venha íntegro. Aliás, vamos fazer um brinde. Um brinde. E o Ivagninho aqui. Me conta que rótulo é esse que você abriu para nós? É, esse é um vinho, inclusive argentino, né, que a gente escolheu aí. E é um vinho que a gente trabalha há algum tempo e a gente tem fugido bastante desses vinhos que são comercializados dessa forma. Por quê? Além desses vinhos há muito tempo não atingirem mais a questão do custo-benefício, mesmo nesse formato, adquirindo-se dessa forma, nós vendíamos aqui um vinho que hoje é comprado através do contrabando aí, que é de produtor argentino famoso, abaixo de 100 reais há um tempo atrás. Esse vinho hoje, ele é comprado acima de 100 reais no mercado negro. Então, ele aumentou de qualidade? Não, ele não aumentou. Ele se manteve e tem um outro aspecto aí. Provavelmente ele tenha piorado porque a produção aumentou demais. Então, as pessoas acham que estão fazendo um negócio muito grande ou um negócio vantajoso adquirindo esses vinhos achando que estão tomando vinho de uma qualidade assim, acima da média e não estão. Além de estarem aí financiando o crime, estão bebendo vinhos que não condizem com o preço mesmo sendo contrabandeado. Exatamente. E também tem o vinho que está em voga. Pra nós, bebedores de vinho, a minha casa, a casa do Vagninho, existe aquele amigo, agora é esse, eu não vou citar nomes, agora a trend é esse, a trend é aquela. Não é assim. E o vinho realmente, mesmo não sendo tão bom, digamos assim, ele cresce no mercado e ele aumenta o valor. É, cresce porque tem muitas pessoas que isso é o que beneficia e favorece o contrabando. As pessoas tomam hoje rótulo. Exatamente. Eles não tomam a história do vinho, o que vem por trás, da onde aquele vinho é feito, o que representa em termos de qualidade. Então, as pessoas focam muito nisso aqui só. Qual produtor que fez, né? Aquele produtor famoso, ah, então o vinho é bom. Será que nós fomos tidos como bobos uma vez em Istambul? Um casal de portugueses chegou pra gente e ele era um... Acabou dele falar português e nós, português do Brasil, que ele falou, eu sou distribuidor de vinhos e o brasileiro toma rótulo. Exatamente. Nós aqui em Portugal, aqui em Portugal não, porque ele morava em Portugal, ele falou, nós tomamos vinhos baratos, porém excelentes, porque a gente não paga o rótulo. É, e pra você ter uma ideia, esses rótulos que são contrabandeados aí frequentemente, principalmente argentinos, nem o próprio argentino toma lá. Então esses vinhos são destinados ao mercado internacional, principalmente o brasileiro aqui, o americano, que gostam de tomar rótulos. Ostentar rótulos, que fofo, que bonito mesmo, né? Então é o próprio, o argentino, quando ele indica, faz indicações, e eu já tive a oportunidade disso lá, eu ia até lojas pequenas que comercializavam vinhos de nicho mais restrito, né? E eles falavam que determinados vinhos esses, que são alvos aí de contrabando, são vinhos de turista brasileiro. Infelizmente a gente acaba tendo que, vamos dizer, conviver com essas situações, né? Mas a gente percebe aí uma, vamos dizer, uma mudança. Por quê? E tanto é que a gente faz isso aqui na loja. A gente, até como exemplo esse vinho, a gente procura vinhos de produtores menores que não são conhecidos... Esse tem estatura, Vagninho. Esse tem. Na verdade, assim, rótulos que eu digo, né, bebem vinhos de produtor famoso. Esse aparentemente, ou pelo menos aqui pra nós, não é famoso. Mas é um vinho que, assim, em termos de qualidade, se você colocar... Por isso que eu falei a estatura. Ele não precisa ser famoso pra ter estatura, pra colecionar superlativos, digamos assim. Exatamente. E esse é o vinho, que é um dos únicos argentinos com certificado Demeter, que identifica aí a agricultura, a prática, né, de agricultura biodinâmica e orgânica. Já com o tratamento no vinhedo com muito mais pureza, né? O próprio vinho já nos transmite isso. Então, é isso que a gente faz aqui na loja, né? A gente traz coisas, ou vinhos, né, no caso, diferentes em termos de produção. Produção menor em relação a todos esses vinhos, né, desses produtores que são alvos do contrabando. E a gente procura oferecer pro cliente alternativas que sejam tão boas quanto, sem ele precisar necessariamente se recorrer a isso. E isso a gente tem sentido uma resposta perante a esses clientes que, às vezes, muitas vezes, não sabem dessa situação, porque compram vinhos aleatoriamente, e não sabem da procedência. Ah, mas eu comprei do fulano do WhatsApp, que a gente tem um grupo, que a pessoa ali acaba trazendo vinho, e ele mal sabe que esse vinho vem dessa fonte, né? É, gente. De contrabalho. Está complicada, sim. Aí, quando a gente comenta essa situação, e, lógico, a pessoa fica por dentro, ela acaba migrando pra outras alternativas, experimentando e gostando muito mais. Porque aí você tem a identidade do produtor. Esses vinhos que vêm pra cá dessa forma, a maioria não tem identidade. Por quê? Porque eles focam o quê? No consumidor. Eles não focam em produzir o vinho da maneira, vamos dizer, mais sóbria possível, ou de identidade. O que esses produtores focam? Visão louca. É, no mercado consumidor, no mercado brasileiro, que é o mercado que hoje procura muito por vinhos extremamente frutados e que... Inclusive, me conta uma coisa. Como é que está esta tendência no Brasil sobre a harmonização com vinhos e queijos? Daqui a pouco, Vagnino. Maravilha. Deixá-los esperando no próximo bloco. Até. E é isso aí, meus amores. Voltamos. Segundo bloco, no Camarim com Camila Cléo Itinerante, no Armazém de Baco. E agora falaremos um pouquinho sobre a harmonização de queijos e vinhos. Inclusive, um abraço pro Homero. Eu já estive aí na adega do Homero. Ele me ensinou muito a fazê-lo. E eu gostaria que o Vagnino explanasse um pouquinho sobre isso. Claro, a harmonização, o propósito dela é que você extraia o melhor do vinho que você está bebendo e, claro, da comida também, que o acompanha. De qualquer forma, tem algumas teorias em relação à harmonização que a gente, até de certa forma, acaba discordando um pouco. Mas isso é minha opinião e, claro, cada um tem a sua e deve ser respeitado. Mas essa questão de você colocar o alimento na boca junto com o vinho e você ter a percepção que aquilo ali está harmonizando ou não, isso pra mim não faz sentido. Porque uma vez que você coloca o alimento e o vinho junto na boca, eles acabam... você não tem a sensação daquilo que você está sentindo, né? Você sente um bolo na boca e aquilo pra mim não faz sentido. Nosso cérebro não tem o condão de separar o joio do trigo. É, o vinho fica... Você acaba não sentindo o vinho, você não sente a comida, porque o interessante é você sentir a comida e sentir o vinho. Eles se encaixam a partir do momento em que você degusta ambos, mesmo de forma separada, porque, assim, você tem a percepção que o vinho pode ganhar com a comida e vice-versa, não necessariamente precisando você colocar os dois na boca juntos, né? Você pode mastigar o queijo, sentir o queijo amarelo, mais branco, mais curado. É, e você tem o resíduo, né? Não só do vinho, mas também do alimento. E esse resíduo, quando o vinho ele entra, já dá pra você sentir se aquele vinho ficou, né? Ganhou com o alimento ou não. Não precisa necessariamente colocar os dois na boca, e ter essa sensação que, pra muitos, é desagradável. Então, se você fala isso pra uma pessoa, às vezes ela fala, poxa, mas isso pra mim não combina, entendeu? Prefiro consumir o queijinho, senti-lo, depois eu ingiro o vinho, pra sentir ali a cadência de ambos na minha língua. Exato. E, é claro que, como eu falei, né? Isso deve ser respeitado pra aqueles que pensam de outra forma. Claro, claro. Isso é uma opinião unipessoal. Magninho, me conta aí. Fale pro pessoal os leigos sobre os queijos e os vinhos. Depois nós falaremos um pouco sobre o seu evento, que é exatamente pra isso, pra nos mostrar essa sensação única. Você, o que você daria de indicação pros leigos? Qual o tipo de queijo? Qual o tipo do vinho? Se é um vinho branco, qual o queijo encaixaria? É, a gente tem aí, são sete tipos de queijos, né? São classificados aí. Você tem os queijos moles, você tem os queijos frescos, você tem os queijos semimoles, você tem também os queijos duros, os mofados, isso completando os sete tipos aí. Porque nessas variações, você tem as subvariações. E aí, a gente não precisa necessariamente adentrar nisso. É suaves, e logicamente você tem que prestar atenção em relação à textura dele. Os queijos moles e semimoles normalmente se harmoniza com vinhos brancos. E aí, conforme a intensidade dos vinhos ou dos próprios queijos, né? Eles vão mudando, a intensidade do vinho também vai mudando ou vai aumentando. O queijo que ele é de pasta mole, né? Um queijo já mais leve, o vinho branco, ele tem que ser leve. Então, a partir desse momento em que essa intensidade de gostos, né? Vai se aumentando, você vai aumentando a intensidade do vinho também. E quando ele vai chegando numa textura um pouquinho mais firme, com mais sabor, com mais intensidade, você vai migrando. você pode até, nessa passagem, em alguns aspectos, em alguns tipos de queijo, harmonizar com vinhos rosês. Mas, o mais aconselhável, a partir do momento em que ele começa a ficar um pouquinho mais duro, você também entra, também não, você passa a entrar nos tintos. Mais tanino? Isso, com um pouco mais de tanino, mas assim, a intensidade desses queijos, também, conforme você vai entrando nessa ala aí dos queijos mais duros, quanto menos duro ele for, menos intenso tem que ser o vinho na questão dos taninos, da concentração e de estrutura. Gente, é uma arte, vocês estão escutando. É, e tem muita gente que fala, não, mas o queijo, vai qualquer queijo com qualquer vinho, isso talvez, seja até uma dificuldade para as pessoas terem acesso a essas informações, né? Talvez vocês não te convirem, um camembert, que é o bofado francês, o provolô, o gorgonzola é o italiano, o roquefort é o... O gorgonzola é feito com vaca e o roquefort com ovelha. Com ovelha, exato. Eles já são queijos de difícil paladar para algumas pessoas, né? Isso. Que dirá, de repente, se ela colocar um vinho com bastante tanino, eu já ia adorar, porque eu gosto do que é forte. É, aí nós temos um pequeno... Adendo. Adendo em relação aos queijos de mofos, né? Ou os queijos mofados. Porque o vinho já é fermentado, é um mofo também, né gente? Vocês concordam comigo em casa? Se a gente for entrar na questão mesmo... É, na verdade, esses queijos, eles têm o quê? Eles são ricos em umami, que umami é um dos... Um dos cinco sentidos aí que você tem, né? Que é o doce, o ácido, o amargo, e o umami é um deles, né? Que fica mais ou menos na parte interna da língua. No começo é o doce, e depois vem o umami. E o que mais você sente em relação ao gorgonzola é isso combinado com a... com a intensidade do sal. Então você tem um queijo salgado e com riqueza em umami. Quando você tem isso, os vinhos que são muito ricos em taninos, eles podem brigar com esses queijos. Então o que a gente sugeriria nesse caso? Um vinho com muito mais intensidade para contrapor essa... essa textura, né? Que... acaba ficando, que seriam os vinhos fortificados, que é o caso do porto. Não sei se vocês já... Ou no caso você, né? Eu consumo porto para abrir a digestão, acaba tomando um pouquinho mais, aquele calicizinho bom. É, experimenta o gorgonzola com o próprio porto. Exato, é o que nós fazemos. É. É a combinação quase que ideal. Aí você tem também os late harvest, né? Que são os vinhos de colheira tardia. Tem os vinhos... São os soternes, que são produzidos em Bordeaux, na França. Esses vinhos têm um fundo também chamado botryt sinéria, que as uvas, elas acabam sendo afetadas por esse fundo e você tem um vinho de bastante intensidade ali. Ele é um vinho branco, mas doce. Então você tem esse contraponto em relação ao salgado, mas também a intensidade do vinho, porque esse vinho, ele preenche bastante a boca, ele tem bastante concentração, que é o que precisa para esse estilo de queijo. Perfeito! E agora, claro que o Vagninho ia realmente fazer uma oratória perfeita para vocês, como já o fez nas outras vezes em que viemos aqui e deixo o programa na caixa de informações do YouTube, ambos, este o terceiro, tá bom? Para vocês acompanharem, saberem que é vinho verde, que é vinho rosê, quando tomá-los com a carne e com frango, ok? Mas agora, conte-nos tudo e não nos esconda nada sobre o próximo evento. Eles fazem eventos bem bacanas, esse vai ser de harmonização. Conte-nos tudo, Vagninho. É, na verdade, a gente selecionou alguns queijos aí, a gente teve essa missão de escolher os queijos, porque a gente contatou várias queijarias e a gente selecionou os queijos de acordo com o que a gente acha ideal para esse tipo de evento. porque você tem alguns queijos que eles acabam tomando, né, o paladar, até em função da própria casca e isso provavelmente seja ou não seja benéfico, né, para harmonização em relação a alguns vinhos e quase todos. Então, esses queijos a gente acabou deixando um pouco de lado e focou naqueles que podem eventualmente harmonizar com os estilos de vinhos que a gente vai selecionar lá. São quantos? Ou que a gente já selecionou e vai colocar lá. Quantos, para o público saber? São, vamos colocar aí de 15 a 20 tipos de queijo. Só que aí a gente selecionou dos queijos moles que a gente já tinha colocado, de pasta mole até os queijos mais duros, mais intensos. Então, a gente vai colocar os queijos mais leves no começo do evento ou no local do evento, fazendo, né, um caminho para que se percorra e chegue até o mais intenso. Porque se você degustar o mais intenso primeiro, você vai matar e é o mesmo caso dos vinhos. Exatamente. Então, fazer isso com os queijos para que as pessoas nessa sequência degustem e aproveitem melhor de cada queijo que ali está ou será exposto. Para quem já gosta, já tem esse hábito, é um prazer a mais, é um deleite. Para quem não sabe, é um aprendizado. Então, eu digo que vale muito a pena para aprender-se ou apenas deleitar-se. E essas queijarias, Aguininho, conforme você havia me dito nos bastidores, são artesanais, pequenas? Como é que é isso? São, é para... Isso dá mais encanto, né, gente? Vocês concordam comigo? Concordo. Bate aqui. É, como é o caso dos vinhos também, porque, olha, o queijo, por isso que são dois companheiros aí inseparáveis, né? Tanto a questão de produção de um em relação ao outro são muito parecidos, né? Porque a queijaria, se ela tem uma produção muito em larga escala, provavelmente o queijo não seja bom. Isso acontece com os vinhos também. Então, a gente foca em pequenos produtores em relação a vinhos e em relação aos queijos também. e essas queijarias artesanais, elas têm um portfólio de queijos ou, inclusive, queijos premiados lá fora, né? Então, a gente tem que focar nessa linha, né, de produtos, porque é só assim que você vai oferecer qualidade. e você tem aí uma falsa impressão, né, que às vezes o consumo desses queijos mais corriqueiros, eles, em relação ao preço que se paga para esses queijos mais, de produção menor ou queijos mais específicos, eles são equiparados. Então, é bom pesquisar, é bom conhecer esses queijos, porque você vai estar comendo um queijo melhor e pagando talvez a mesma coisa. Exatamente, paritário ali, paralelo o valor. E realmente, você está numa situação familiar, de repente, às vezes você não sabe, mas todo mundo participa ativamente da produção desse queijo, é muito bacana isso, né? E vamos um pouquinho mais longe, muitos queijos importados que são importados aqui para o Brasil, né? Em relação à qualidade desses queijos, não tem comparação. lógico, tem muitos queijos bons que vêm para cá, mas aí são muito mais caros. Esses queijos que eu até comentei em relação à produção que é grande, em larga escala, que vêm para cá e que é tido como queijos de alto padrão, em relação a esses queijos, não fica nada a dever, pelo contrário, são esses que a gente até sugere, são melhores. são produtos de excelência que a gente tem aqui e a gente às vezes não dá o devido valor. Exatamente, então esse evento será o evento e, claro, deixaremos as marcas para vocês, quem não for lá visitar, curtir essas iguarias, né, Vagninho? vai ter um barulhinho para todo mundo. Vai ter também um chefe de cozinha que está sempre aí com a gente, fazendo os jantares aqui, que é o Irã, ele vai fazer alguns finger food, com alguns queijos, com algumas combinações. Então isso também a gente vai apresentar lá, eles vão passando, esses finger food, para as pessoas consumirem os queijos e perceberem esses produtos em combinação, né, então isso também vai fazer parte aí. Muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Vagninho, considerações finais? Ah, considerações finais é a gente convidar a todos aí a estarem, né, no Festival de Vinhos e Queijos Artesanais, porque provavelmente esse seja o único evento que a gente faça esse ano aí e a gente não está economizando na questão de qualidade não só dos queijos como também dos vinhos. Então a gente vai ter vinho lá de realmente alto nível aí. Então, para as pessoas conhecerem, conhecerem os próprios, não vou dizer produtores porque alguns produtores não estarão presentes, mas os representantes e que eles forneçam o máximo de informação que aqueles que porventura tiverem interesse aí. Muito bacana, será um sucesso. Vagninho, muito obrigada por receber a minha, minha produção. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez e a gente está aqui sempre de portas abertas aí. E nós iremos, né, gente? E para todos aí da TV Rola Serrana. Perfeito. Um forte abraço de todos com Deus e até o próximo programa. Tchau, moço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.